Pedido 17, 786, com 46 itens, valor total de R$ 21,58, frete baratinho de R$ 21,00. Primeiro kit que a pessoa escolheu foi 40 mudas de dendróbio pequenininho, raiz nua, por apenas R$ 99,00. Pessoal, eu vou passar rapidamente para vocês darem uma olhada na qualidade das mudas, tá? Dendróbio nobile, ela tem a folhagem caduca, tá? Então, qualquer estresse, ela amarela a folha ou ela fica sem folhas e isso não impede ela de florescer, tá? Deixa eu passar mais rapidinho aqui, que hoje tem bastante pedido para mostrar para vocês. Dendróbio nobile é muito fácil de ser cultivado, tá, gente? Você pode cultivar elas tanto no cachepô, na madeira, no toquinho, né? Ou no vaso, se preferir, tá? Se for uma região muito, muito seca, a gente aconselha que seja no vaso. Peguei um monte de uma vez para vocês verem, olha quanta raiz. O próximo item desse pedido foi a muda pequena de Renantera coxínia. Pessoal, é uma Vandácea, tá? Ó, tá muito bonitinha. O preço dela é R$17,90. Pelo que eu me lembro, ela tem a cor avermelhada, tá, na floração. Depois veio a Blazing Treat pré-adulta no vaso. Essa aqui tá em promoção também, gente. Cattleya laranjada por apenas R$12,90. Olha só o enraizamento dela, que bonitona. Próximo item vai ser a Maxillária Tenuifolia, aqui, ó, QE35. Tá apenas R$9,90. Gente, presta atenção nessa daqui, tá acabando, viu? QE35, ó, R$9,90. A Maxillária Cheirinho de Coco. Gente, ó, vê de novo, ela tá enorme. Depois vem a Vel de Noiva Venusta pré-adulta com avarias, tá? R$14,90. Essa daqui tá acabando também. A gente tem as últimas unidades já com avaria, tá vendo? Manchinha na folha. A foto tá lá no site. Gente, sempre que for comprar planta de avaria, dá uma olhada na foto antes, tá? Depois a pessoa escolheu a Pombinha da Paz. A muda dela é R$24,90. Gente, isso aqui é item de colecionador, tá? Muito difícil encontrar a Pombinha da Paz, ó, R$24,90. Ela tem folhagem caduca. Também no site a gente colocou as dicas de cultivo dessa espécie semiterrestre. E o último item desse pedido é a Leptodes Bicolor no toco. Que tá por R$12,32, gente. Aproveitem. A do toquinho já tá acabando, mas a gente tem no vaso também, tá? Do toquinho são as últimas unidades. Olha que linda. Tchau, tchau.